E o programa de hoje começa com uma história inspiradora. A telespectadora do Vermais, Rosângela, já emagreceu quase 40 quilos. E ó, ela resolveu compartilhar essa conquista aqui no Vermais. Vamos ver no quadro Mudança de Hábito. Dia 1º de janeiro de 2015. O dia que decidiu mudar de hábitos, Rosângela nunca esquece. Demorou alguns meses para começar, mas iniciou uma verdadeira revolução na sua rotina. Nunca me achei magra. E o auge foi em 2010, que eu devo ter chego a uns 110, 111 quilos. Mas em 2015, quando eu comecei a reeducação alimentar, a mudança de hábito, eu estava com 103 quilos. Oito meses depois do início do tratamento, comemora ter perdido 38 quilos. Até ela mesma custa acreditar. Rosângela, o que o médico te falou quando você chegou no consultório? Ele me disse, tenho pacientes que emagrecem de 10 a 15 quilos. Eu disse, o quê? A Rosângela já chegou a usar manequim 60. Hoje ela está no 42 e, ó, comparando as roupas dela, que é uma coisa que ela costuma fazer, dá para comemorar bastante. E tem uma calça que antes ela vestia com as duas pernas. Hoje, cabe numa só. A Rosângela de antes ficou no passado. Nas fotos e roupas. Lembranças que ela guarda com carinho, mas que quer deixar para trás. Hoje eu me sinto completamente diferente, me sinto magra. Humor, disposição, tudo, assim, é completamente diferente. O marido foi a principal testemunha da mudança. A força de vontade foi algo que ela tirou do fundo, do fundo, do fundo do coração dela. E essa foi a grande diferença. Através de tudo isso, durante oito a nove meses, ela seguiu a regra, a mudança, tudo que foi estipulado pelo médico dela. E ela conseguiu, aonde chegar, aonde chegou, aos 38 quilos. Casados há mais de 10 anos, a nova fase de Rosângela também inaugurou uma nova etapa no casamento. Os quilos diminuíram, mas o amor só aumentou. Tem uma nova esposa. Não é a mesma pessoa, tanto na parte crítica, quanto na parte emocional, na alegria, na motivação, no dia a dia. É tudo diferente. Uma pessoa que antes, nove horas, estava pensando em dormir, acordava entre oito e nove horas novamente, e hoje vai dormir a uma da manhã e seis e meia está correndo. Então, aí demonstra a grande diferença dela. Bom, depois de conhecer a história inspiradora da Rosângela, ela vai nos ensinar uma receita de um creminho de brócolis para você que está em casa, quer mudar de hábito, e é para janta, né, Rosângela, que é uma das refeições mais difíceis de mudar. Isso? Isso mesmo. Esse creme de brócolis é no jantar, pode acompanhar com um franguinho grelhado. Então, vamos lá. O que a gente vai precisar, Rosângela? Um litro de água, uma cebola e dois dentinhos de alho, salsinha e sal. E esse sal é o sal rosa, né, não é? Eu utilizo sal rosa porque coloquei nos novos hábitos, mas pode ser o sal branco também, né? E 300 gramas de brócolis. Eu uso esse, que é o comum, que eu acho que ele é mais fibroso. Dá para ser o outro também, só que para o meu paladar esse aqui é mais saboroso. E para finalizar, duas colheres de requeijão. Eu utilizo o light, mas se não tiver em casa o light, pode ser o tradicional. Como é que a gente vai fazer essa receita? Então, nós vamos ferver a água com a cebola, o alho e a salsinha. Quando estiver fervendo, vamos colocar o brócolis, deixar cozinhar por 20 minutos. Depois dos 20 minutos, vamos processar. Eu utilizo o mix, mas pode ser no liquidificador. Depois a gente vai engrossar com maisena, duas colheres de maisena. E finaliza com requeijão. Uns 20 minutos depois, meia horinha, uma receita bem rapidinha, né? Rosângela, o creminho está pronto e o franguinho também. Pena que não dá para sentir o cheiro, porque o cheiro está maravilhoso e deve estar muito gostoso também. Feliz com a nova vida e em sua melhor fase, aos 39 anos, Rosângela faz questão de motivar outras pessoas. A sensação que você tem ao se alimentar bem e fazer o exercício. E quando você retorna, aquela sensação que você tem, você quer que todos tenham, porque é muito bom. Legenda por Sônia Ruberti